Música No livro dos Efésios fala que a igreja primeiro é os judeus, depois os gentios. Jesus só tem uma igreja que é o corpo dele e Israel também faz parte do corpo dele pois ele é o Messias de Israel. A igreja foi fundada pelos israelitas, Jesus foi judeu, Paulo foi judeu, Pedro foi judeu, João foi judeu, os apóstolos foram judeus. O fundamento da igreja são fundamentos judaicos. A igreja também é israelense, não é só dos gentios. Portanto, a mulher que aparece em Apocalipse capítulo 12 se trata de Israel. E a palavra fala que ela ficou grávida. Essa gravidez se trata da geração da figueira, o retorno de Israel para Jerusalém. E depois que Israel voltou para Jerusalém, começou o princípio das dores de parto. De lá para cá, a tecnologia se multiplicou. Rumores de guerras e guerras, terremotos de tsunamis, sinais no sol, na lua e na estrela. Principalmente este sinal de Apocalipse capítulo 12 que aconteceu em 23 de setembro de 2017. A igreja que é Israel está prestes dar à luz. Porque Jesus falou que não passará a geração da figueira. Não passará o momento da gestação. Quando o bebê completar nove meses, a mulher vai dar à luz. Quando a geração completar os seus setenta a oitenta anos, acontecerá o arrebatamento da igreja. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo, Diz aos filhos de Israel que tragam uma novilha ruiva que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto o julgo. O nascimento desta novilha ruiva indica a construção do terceiro templo. E os judeus já tem tudo preparado para erguer o terceiro templo em Jerusalém. Tudo está dependendo agora do acordo de paz. Se o acordo de paz acontecer entre Israel e Palestina, o templo será reerguido. E é através do acordo de paz que saberemos quem é o anticristo. Chamado de acordo do século pelo presidente americano, o documento de oitenta páginas foi revelado hoje na Casa Branca, sem nenhum representante palestino. Ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Donald Trump disse que o plano oferece uma solução realista para a coexistência de dois estados. Entre os principais pontos está o reconhecimento de Jerusalém como capital indivisível de Israel. Mas, ao mesmo tempo, também permite que o futuro estado palestino estabeleça como sua capital Jerusalém Oriental. Os Estados Unidos se comprometem a investir 50 bilhões de dólares para incentivar a economia palestina com a promessa de criar um milhão de empregos, triplicar o PIB e duplicar o tamanho do território sob controle palestino. Por outro lado, os palestinos teriam que reconhecer assentamentos em territórios ocupados por Israel e que são considerados ilegais pela comunidade internacional. Em troca, o estado judaico congelaria a construção de novas colônias durante quatro anos. O documento foi rejeitado por manifestantes em cidades da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Eles dizem que o plano de Trump é parcial e uma farsa. Candidatos à reeleição, Donald Trump e Benjamin Netanyahu anunciaram o plano de paz em meio a crises internas. O primeiro-ministro israelense foi indiciado hoje por suborno, fraude e quebra de confiança. Horas antes, ele desistiu de pedir foro privilegiado ao parlamento, já prevendo uma derrota. Netanyahu tentará a reeleição em março, no terceiro pleito que Israel realizará em um ano. Já nos Estados Unidos, o julgamento do impeachment de Donald Trump entra na reta final no Senado. O presidente é acusado de abuso de poder e obstrução do Congresso, no caso da pressão sobre a Ucrânia para investigar Joe Biden, seu possível rival nas eleições de novembro. Existe uma profecia sobre Benjamin Netanyahu, onde diz que ele ficará no poder até entregar o cargo dele ao Messias de Israel. A profecia diz que Benjamin Netanyahu será o último ministro de Israel. Em sequência dele, quem vai suceder ele é o Messias de Israel. Isso implica dizer que pode ser o próprio Jesus Cristo, nosso Messias, ou pode ser o anticristo. Ainda existe uma profecia do Rabi Kaduri, um dos rabinos mais conceituados do Estado de Israel. Ele já faleceu, mas era um rabino bastante respeitado. Ele falou que quando Israel estiver com eleições e sem o seu ministro, é chegada a hora do Messias. E isto está acontecendo com Israel. Já teve uma eleição, mas não foi eleito ninguém. Israel está sem ministro. O Benjamin Netanyahu ainda está como ministro de Israel, porque ele já era. Ele estar ali como ministro simbolicamente, porque ele não ganhou as eleições. Ainda vai ter outra eleição onde ele vai se candidatar, certo? E com certeza vai ganhar, né? Porque o presidente Donald Trump está a favor dele e não do rival dele. Esse acordo de paz foi feito entre Estados Unidos e Israel e supostamente Palestina. Mas a Palestina não esteve presente. Então este plano de paz está possível ao fracasso. Se o plano de Donald Trump e o do seu genro está possível ao fracasso, qual seria o outro personagem da história? Que está com o mesmo objetivo dos Estados Unidos de fazer a paz entre Israel e Palestina. O personagem se chama Emmanuel Macron. Enquanto este acordo de paz fracassa, ele fez uma visita ao Estado de Israel. Vamos conferir. O presidente da França, Emmanuel Macron, bateu boca com policiais israelenses durante uma visita do chefe francês a uma igreja em Jerusalém. O templo está em um território que pertence à França dentro de Israel. Nosso correspondente na Europa, Philip Killing, é que tem os detalhes dessa história. Bom dia, Killing. Mas afinal, qual que foi o motivo dessa irritação do Macron? Bom dia, Mauro. A igreja Saint Anne, ou Santa Ana em português, é considerada território francês em Jerusalém. É claro que havia um forte esquema de segurança por lá. Quem já foi para Israel sabe. Segurança é assunto sério. Para um cidadão comum já é algo ostensivo. Imagina então para um chefe do Estado. E com a forte presença policial, ficou difícil para o Macron entrar no local. Como a igreja é considerada território francês em solo israelense, o presidente da França disse que não era necessário que a segurança internacional o acompanhasse. E um policial, inclusive, pediu para que ele deixasse a Basílica. E aí, em inglês, o Macron disse, por favor, vá para fora. Ninguém tem que provocar ninguém. E aí depois ele continuou. Ficamos calmos. Tivemos um ótimo passeio. Vocês fizeram um excelente trabalho na cidade. Eu aprecio isso. Mas, por favor, respeitem as regras estabelecidas há séculos. Elas não vão mudar comigo. E isso eu posso dizer. Aqui é a França e todos sabem das regras. E depois desse momento de tensão, ele conseguiu entrar no local. E segundo o jornal francês Le Figaro, o mal-estar entre Macron e policiais israelenses começou quando o presidente francês resolveu fazer visitas inesperadas a pontos importantes de Jerusalém, como o Santo Sepulcro. E a relação com a Palestina não está nada tranquila. E uma visita de um político importante a um local assim, por exemplo, requer um esquema especial de segurança. O chefe de Estado francês está em Israel com outros líderes mundiais, cerca de 40 líderes mundiais, para uma celebração de 75 anos do encerramento de Auschwitz. A data oficial da libertação do campo é dia 27 de janeiro, a próxima segunda-feira. Primeiro ponto, visitou uma igreja francesa em território israelense. Segundo ponto, visitou o Santo Sepulcro. Terceiro ponto, foi ao Muro das Lamentações. Três pontos religiosos, Emmanuel visitou inesperadamente, sem avisar as autoridades de Israel. O outro ponto é que ele está na Cidade Santa com mais 40 líderes mundial. Em pleno dia que o acordo de paz entre Israel e Estados Unidos estava sendo posto. Olhe queridos, tem alguma coisa por trás. Um homem mundialmente político como Emmanuel Macron, chefe de Estado da França, um príncipe que se fez rei, visitar três lugares religiosos inesperadamente sem avisar. E está com 40 líderes mundiais no Estado de Israel. E em pleno momento que os Estados Unidos e Israel estão com este acordo de paz, que supostamente vai fracassar com a Palestina, tem alguma coisa por trás. Pois bem, queridos. O que você acha? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu quero saber a sua opinião sobre esse respeito. Sabemos de uma coisa e de uma coisa a gente tem certeza. Jesus Cristo está voltando. A qualquer hora, a qualquer momento, o arrebatamento vai acontecer. A grande tribulação vai começar. Bem, queridos. Você que gostou desse vídeo, dê o seu like. Se inscreva-se no meu canal. Ative as notificações para receber todas as publicações. E que Deus vos abençoe. Tchau! Ultimate Brain Tchau! Legenda por Sônia Ruberti